Olá, amiguinhos! Hoje vamos conhecer uma história incrível da Bíblia. É a história de um daroto muito corajoso chamado Davi e de um gigante assustador chamado Golias. Preparados? Então, vamos começar! Em um lugar chamado Israel, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o filho mais novo de uma família grande e cuidava das ovelhas de seu pai. Davi adorava cuidar das ovelhas. E também amava tocar sua harpa e cantar para Deus. Mas, em um lugar distante, vivia um gigante terrível chamado Golias. Ele era um guerreiro muito forte e temido por todos. Eu sou Golias, o mais forte de todos. Quem ousa me desafiar? Um dia, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus. E, todas as manhãs, Golias saía de seu acampamento e desafiava os israelitas. Israelitas medrosos! Enviem um guerreiro para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Mas, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Os soldados de Israel estavam com muito medo, mas Davi ouviu falar do desafio e decidiu enfrentá-lo. Eu irei lutar contra Golias. Com a ajuda de Deus, eu sei que posso vencê-lo. O rei Saul tentou dar sua armadura para Davi, mas ela era muito grande e pesada. Eu não preciso disso. Vou levar apenas minha funda e cinco pedras lisas. Davi foi até o campo de batalha com sua funda e as pedras. Quando Golias viu Davi, ele riu. Ha ha ha! Você é apenas um garoto. Vou acabar com você facilmente. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do senhor dos exércitos. Davi colocou uma pedra em sua funda, tirou-a e lançou a pedra com toda a sua força. A pedra acertou Golias na testa, e o gigante caiu no chão. Vitória! Com a ajuda de Deus, eu derrotei Golias. Os israelitas ficaram muito felizes e comemoraram a vitória de Davi. Ele mostrou que, com coragem e fé em Deus, podemos vencer qualquer desafio. E assim termina a história de Davi e Golias. Lembrem-se crianças, nunca subestimem o poder da fé e da coragem. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal.